Seguinte, ó, tá com uma roupa sobrando aí no seu armário, quer fazer uma boa ação? Vem cá comigo que eu vou te mostrar na tela agora que a Blucan tá recebendo doações da população pra um bazar solidário, uma iniciativa bem bacana, é solidariedade agora. Vamos trazer o Estevão Limana que vai trazer informações. Estevão, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde pra quem nos assiste. Nós estamos aqui na Associação Blumenauense na luta contra o câncer, a Blucan aqui de Blumenau, porque nos dias 5 e 6 de março vai ocorrer o tradicional bazar, onde são vendidas roupas que são doadas pela população e esse dinheiro ajudando o custeio da manutenção e do local aqui da Blucan. As doações já estão abertas, quem está interessado pode vir até a Blucan trazer a sua roupa, uma roupa boa, em boa qualidade, pra ser vendida aqui. A Irma Funk é coordenadora social aqui da Blucan. Irma, boa tarde pra você. Compartilha com a gente aí que tipo de produto as pessoas podem trazer pra ajudar vocês nessa ação. A comunidade pode trazer roupas, calçados, né, em bom estado de conservação. Essas roupas são recepcionadas aqui na Blucan, na sede da Blucan, na rua P da Raile, em número 220, fica na Itopava Norte. E aqui elas chegam e são feitas triagens dessas peças para serem comercializadas. Seria bem interessante roupas em bom estado masculinas, pra gente poder... É bem procurada, mas a gente quase não recebe. Roupas infantis também, a gente quase não recebe. Essa renda que vocês conseguem no bazar todos os anos, ela é revertida no quê? Ela é revertida na manutenção da ONG, né, pra sobrevivência da ONG, e também pra compra de benefícios, distribuição de benefícios pros nossos cadastrados, que seriam cestas básicas, fraldas, suplementos. Então, toda essa assistência que a gente dá pra esses cadastrados. Beleza. Irma, obrigado pela participação aqui no Balanço Geral. Então, gente, tem alguma roupa aí em casa, não tá usando mais, ela ainda está com uma qualidade boa, traz aqui até a Blucan e faça sua doação para ajudar no bazar que ocorre nos dias 5 e 6 de março. Eu volto com você aí no estúdio, Rodrigo. Legal, Esteban. Essa preparação pro bazar, né, muito legal, bacana. Parabéns aí ao pessoal da Blucan, faz um trabalho espetacular aqui na nossa região. Muito obrigado.